Boa noite. Boa noite. O nome completo do senhor, com certeza? Ronaldo, o nosso é o senhor. O nome do senhor, doutor? Roberto, boa noite. O senhor, ordem? 5,6262, Paraná. O senhor, doutor? Márcio Masquedo, 59939, de São Minha Tarina, 100, 203, Paraná. Perfeito. Os doutores aqui presentes são os seus advogados, Ronaldo? São. Muito bem. Ronaldo, eu sou delegado de polícia, da polícia civil, sergerente da polícia federal, e eu vou interlocá-lo a respeito dos fatos de ter sido conduzido até a central de flagrantes, do cometimento do crime de homicídio e lesões corporais contra quatro vítimas. A respeito desses fatos, Ronaldo, você tem o direito de permanecer em silêncio, você não é obrigado a declarar, e caso você queira ficar calado, isso não vai ser usado contra você, não vai trazer nenhum prejuízo no processo. A par disso também, Ronaldo, você tem a oportunidade de dar a sua versão a respeito dos fatos, se assim você desejar. Portanto, eu pergunto a você, você quer ser, quer limparar a respeito desses fatos, ou quer ficar em silêncio? Nesse momento, Ronaldo, você pode consultar os seus advogados. se você vai falar ou se você vai ficar em silêncio. Pode consultar os seus advogados, nesse silêncio, nesse momento em silêncio. Você vai ficar em silêncio, doutor. É isso, Ronaldo? Vai ficar em silêncio? Ok, vamos encerrar o vídeo. Doutor, doutor. Pois não. Quer ficar calado? Você vai ficar em silêncio. Ronaldo, não é isso. Eu estou emocionamente, não é uma palavra, sabe? Certo. E você, você quer falar, declarar, despediciar, esquecer, medir, despediciar, ou quer ficar calado? De alguma forma, no princípio das coisas, eu agir em silêncio na defesa, sabe? Vamos lá, Doutor. Só que assim, eu estou muito emocionalmente abalado. Por causa disso, quer ficar calado? Acho que é melhor, né? Esse dado é um momento que eu estou muito ruim. Eu estou muito ruim. Plano, meus filhos. Eu vou receitar os meus advogados aí. Então, eu quero desejar permanecer. Nesse dado momento, sim. Se inscreva no canal. E aí 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 Tchau, tchau.